Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, tem a Padma. Calma aí, eu vou matar ele também. Eu consigo matar ele. Ai, que tanto. AAAAAAAAHAHAHAA Ô, eu tenho esse aí, viu, cara? Esse é o que eu tenho. Não, os italianos é o máximo que eu tenho. Pesquisando aí nos outros. IERRRA! Eu não resolvi de ir pra lento pra pegar esse aí. Hum. Cara, 115 por hora? Puta que pariu. Isso aqui é um capetinha, mano. Vem cá, vem cá, meu. Vem pra mim. Calma, tá vindo pra mim. Calma, calma. Parece. Iiiiiiii! Esse aí é melhor que o Inberry, não é não? O canhão dele. É. Pra mim é. É, não. Tem estabilizador. É nóis, filhão. Não, pão, não tá bom. Moda o turbo, moda o turbo, vai! Caraca! Caralho, bugou na terra. Pô, mano, pulei uma rampa aqui agora.